Hoje o nosso café está muito especial. A superação faz parte da vida desse meu convidado. E uma sensibilidade apurada, um talento incrível e que tem repercutido bastante na internet. E não é raro que superpoderes sempre apareçam para conferir e compensar a capacidade ou não de enxergar. Eles enxergam com a alma. E isso é assim na história, nas mais variadas situações. Andrea Bocelli, por exemplo, é consagrado tenor. E desde a infância ele sofria com a perda de visão ocasionada pelo glaucoma congênito. Aos 12 anos é que ele ficou completamente cego, o Andrea Bocelli. Por quê? Porque aconteceu logo após ele ser atingido por uma bola na cabeça quando ele jogava futebol. Outro grande astro, Steve Wander, ele nasceu prematuro em seis semanas. Esses vasos sanguíneos que ficam por trás dos seus olhos ainda não tinham chegado na parte frontal. E aí o crescimento foi abortado, então causou deslocamento das retinas. Esse termo médico para essa condição é retinopatia da prematuridade. E ela pode inclusive ter sido agravada pelo oxigênio bombeado na sua incubadora. Mas não foi a principal causa da cegueira, por exemplo, dele. Rei Charles, de fato, um verdadeiro talento, foi desenvolvido enquanto frequentava uma escola especializada para cegos. Então aconteceu após ele ficar totalmente cego aos sete anos. A gente está aqui fazendo um apanhado de pessoas com deficiência visual, mas que enfrentaram todas as situações e literalmente ocuparam espaços. A cantora Kátia ficou cega devido a complicações na hora do parto. Roberto Carlos foi responsável por ser os primeiros passos para o sucesso na música. O Rei investiu não só na carreira da Kátia, mas também quis fazer que a sua filhada, pessoa com deficiência visual, desde o seu nascimento pudesse enxergar. Enfim, como não enxergar essas grandes vozes que já nos deram tanta alegria, tanta luz em forma de som. E o meu convidado tem uma voz que emociona e que tem ganhado cada vez mais seguidores e aplausos na internet. Eu me lembro bem o quanto que eu sofri, eu me lembro bem o quanto que eu chorei, é bem melhor nós desparamos por aqui, agindo por impulso já me machuquei. Vou dividir tela agora com o Juan Lins. Oi, Juan, boa tarde. Ele fala comigo através de chamada de vídeo, está no Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo à Paraíba, Juan. Olá, Fernanda, boa tarde. Prazer é meu participar do teu belo programa. Ô, Juan, você desenvolveu glaucoma desde que nasceu e foi tendo a sua acuidade visual ao longo do tempo sendo diminuta. Foi assim? Na verdade, houve algumas complicações no quarto, né? E que agravou ainda mais com alguns dias, depois do nascimento. Então, eu fiquei com visão reduzida a basicamente 5%. E aos meus 10, 11 anos de idade, eu efetuei, tentei fazer uma cirurgia de córnea, que não foi bem sucedida, então eu perdi o restante da visão que eu tinha. Porque antes eu conseguia ver ainda cores, alguns pequenos detalhes. Hoje, eu já não enxergo mais nada. Gente, Juan é cantor, compositor, produtor musical, engenheiro de áudio. É um gênio na musicalidade. E isso me parece que começou muito cedo, né? Você fazia, inclusive, garrafas, das garrafas, das latas, das colheres, os seus instrumentos musicais. E fala disso, Juan. É, na verdade, eu acho que quando você nasce com, vamos dizer assim, propenso a determinadas atividades, então aquilo vai aguçando com o tempo. Então, desde criança que eu quebrei muitas colheres, muitos talheres da casa da minha mãe, né? Para poder fazer de instrumento musical, eu fazia, eu derramava garrafas de produtos de limpeza para poder usar como instrumento musical. Ela ficava meio zangrada por causa disso, mas tudo bem. É, mas isso com o tempo, né? Eu fui aguçando cada vez mais, me trazendo a necessidade de partir para instrumentos reais, de partir para algo, para o mundo real da música. A cegueira certamente é uma deficiência desafiadora, né, Juan? A gente sabe disso. Sim, sim. Mas você nunca traz isso, as limitações que a falta de visão traz, como algo pesado, como algo, né? Você enxerga... Eu entendo, perdão se eu interromper, porque tem a latência aqui, tá bom? É, eu entendo que no caso da minha cegueira, eu entendo apenas como uma pequena limitação sensorial. Não há limitação para quando você quer fazer alguma coisa, porque isso é dentro de você. Eu acho que é uma coisa que você determina. Só a limitação, a sua limitação é aquilo que você determinar. É até onde você determinar. Tá no pensamento, né? Se você acha que você chegou no seu limite, não há mais o que se fazer, infelizmente. Tá vendo a roupa de cama, mas o infeliz, o teu cheiro, tá entrando em mim. Deixaram na casa toda e do coração esqueci. Fui no supermercado, comprei um beijante que o meu acabou. Mas o material de limpeza, limpa sujeira, não limpa amor. Gente, Juan tem um feito assim, que é inacreditável. Você não tinha o computador. Me confirma se essa história está errada. Você não tinha o computador. Você pegou o computador emprestado. Você é considerado pela normativa de estudo analfabeto, que não foi para a escola para ter o famoso letramento. Mas você pegou o computador emprestado de um amigo da Lan House. Foi aprender... Na verdade, foi só um teclado do computador. O teclado do computador. E através do teclado do computador, você foi aprender as teclas. Como foi isso, Juan? Eu, por volta mais ou menos dos meus 13, 14 anos de idade, eu passei a me interessar pelo áudio profissional. Para fazer áudio profissionalmente, gravações. Então, eu procurei alguns amigos que já trabalhavam com isso. Aí, aconteceu que alguns já me desmotivaram de cara, dizendo, olha, não dá para você fazer, porque não tem como. Você não vai ter como mexer no computador. Você não vai ter como acertar, mexer com o mouse. E, de certa forma, me colocou um pouco para baixo. Eu fiquei um pouco desmotivado com isso. Mas, não desisti. Procurei um amigo que tinha uma Lan House e perguntei para ele se havia alguma forma de eu mexer no computador. Ele disse, olha, plenamente talvez não, não sei. Mas, existem atalhos nos computadores. Atalhos que nós fazemos com o teclado. Não precisamos mexer no mouse. Eu digo, então, como é que a gente pode fazer isso? Ele disse, primeiro, você leva esse teclado para casa. Decore as teclas. Depois, você volta aqui. E eu vou ligar aqui o teclado no computador e nós vamos testar. E foi isso que eu fiz. Levei o teclado para casa. Perguntava às pessoas os nomes das letras, os nomes das funções que tinha naquele teclado. E voltei no outro dia. Você decorou em um dia? Em um dia. Meu Deus, gente. Eu voltei na Lan House e ligou o teclado no computador. Ele disse, então, aperta determinada letra, determinada tecla. E assim eu fiz. E vamos lá. E fomos treinar os atalhos. Fomos treinar os atalhos. E um caso curioso é que para começar a fazer gravação, nós não conseguimos nenhum atalho. Sim. E eu fiquei muito triste com isso. E não sei como foi. E eu sonhei. À noite, eu sonhei com o atalho de teclado. No outro dia, executei e funcionou plenamente. E eu não sei explicar por quê e como foi isso. Meu Deus do céu, que história incrível, Juan. Na pandemia, você resolveu fazer vídeos e postar nas redes sociais, não é? Sim. Eu, sem nenhuma grande pretensão, né? Foi vídeos para divulgar o trabalho. Sua esposa que grava é com o celular? Um pouco de trabalho. Né? E ganhou uma proporção que eu não esperava, né? Graças a Deus. Hoje, nós estamos aí muito bem. Hoje, no TikTok, estamos com quase 160 mil seguidores. Muito legal. No Instagram, estamos com um pouco mais de 18 mil seguidores. No YouTube, estamos com quase 22 mil seguidores. E tudo isso sem funcionamento, o que é muito difícil hoje no mercado. Sim, claro, claro. Sua esposa grava com o celular. E você ou é ela que edita e sincroniza com o áudio? Quem faz isso? Ela filma, né? Ela me filma, ela me coloca lá no posicionamento, na marcação, né? E depois eu pego as imagens do celular, levo para o meu computador e eu faço a edição e o sincronismo com o áudio. Gente, é inacreditável, Juan, o que você faz. É inacreditável. Estou sabendo que tem novidade, né? Está trabalhando um EP autoral para distribuir nas plataformas digitais. O Brasil conhece ainda mais o seu talento, né, Juan? Já tem data? Não, ainda não tem data, mas sim. Eu estou preparando um novo EP. Na verdade, nós estamos decidindo a quantidade de faixas que vai ser. Se iremos fazer um EP com seis faixas ou se iremos fazer um promocional completo, mas abrangente. Nós estamos decidindo. Não tem data ainda, mas podem esperar que vai vir coisa boa. Vai vir coisa boa. A minha banda está trabalhando para nós trazermos uma nova pegada, trazermos uma sonoridade. Nós estamos criando a identidade Juan Lins, né? A identidade musical Juan Lins, que até então tem feito vídeos covers, né? E nós estamos trabalhando para essa criação, para essa identidade musical. Eu não vou perder a oportunidade de estar conversando com você ao vivo e não pedir uma palhinha de qualquer canção que você queira cantar, Juan, por favor. Olha, vamos cantar aqui a palhinha da música, que está com 2 milhões e 600 mil views no TikTok, né? Que tem trazido, graças a Deus, muitos seguidores por causa dela. Então, vou dar uma palhinha aqui dela, tá bom? Eu acho que já é suficiente, né? Ai, gente, meu filho, com essa extensão vocal, jamais esqueço o suficiente. Juan, muito obrigada por esse papo. Que Deus te abençoe, te abra portas. Parabéns por acreditar no seu talento, por lutar pelo seu sonho, por mostrar para todas as pessoas que é possível, quando aquilo que nos move é muito maior do que aquilo que nos limita. Hoje você dá uma grande lição para todas as pessoas e a gente está aqui, ó, aplaudindo você e em breve eu tenho certeza que vai ser o Brasil inteiro, viu? Receba um beijo do SBT, da TV Tambaú, aqui na Paraíba. E quando estiver por aqui fazendo o show, por favor, nos dê a alegria de vir tomar um cafezinho conosco em estúdio, viu? Muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço por todo o carinho. Muito, muito, muito. Fico muito grato pelo convite para participar desse teu programa, tá bom? Deixa o pessoal, o seu Instagram, o seu TikTok, o YouTube para todo mundo começar a seguir você. Galerinha, TikTok, Juan Lins Oficial. Instagram, Juan Lins Oficial. YouTube, Juan Lins Oficial. É tudo oficial, tá bom? E esse é o Juan Lins Oficial que eu acabo de conversar aqui no nosso quadro Café com o Fernandinha. Beijo para você, beijo para sua esposa e que Deus continue abençoando. Até a próxima, Juan. Qual é a desculpa que você tem inventado para não realizar os teus sonhos? Mas, desculpa, a limitação que você tem colocado na sua vida para não correr atrás daquilo que você acredita. É como eu falei para o Juan. Quando aquilo que nos move é maior do que o que nos limita, a gente vai atrás. Foi isso que ele fez. Juan, um grande beijo para você. Obrigada mais uma vez. Que Deus continue te abençoando. Então, siga o Juan nas redes sociais, arroba Juan Lins Oficial. Olha ele cantando Priscila Sena. Maravilhoso, gente. Adoro. Olha.